Esse homem aqui vai te fazer um convite logo mais. Quer saber que homem é esse? Inclusive com letra inicial e que tipo de convite será esse? Decreta nos comentários. Joga pro universo porque a palavra tem poder. Eu recebo as graças de Deus em minha vida. Eu recebo as graças de Deus em minha vida. Esse homem aqui que vai te fazer esse convite logo mais. Nossa senhora ó glória multiplicar e senhor. Porque aqui a gente vê um homem maduro, astuto, tá bom? Ele tem uma posição de poder, de influência junto a um grupo de pessoas, tá bom? E no momento ele está encantado por você. No momento ele enxerga em você uma boa peça para o que ele está construindo ou desenvolvendo. E por isso vai pessoalmente lhe fazer um convite. Mas isso não quer dizer que ele está na sua. Ele reconhece que você é uma pessoa que pode beneficiar e agregar junto a algo que ele está desenvolvendo. No momento. Entendeu? Há interesses? Há. Mas são interesses e estratégicos. E por isso vai te fazer um convite. Letra inicial dele eu te conto agora. Respira fundo. Nós temos um B Q U I R E G Aí está meus amigos e amigas. Quer uma letra bônus? Se você quiser, clique em compartilhar. A primeira letra do segundo contato que surgir também é uma letra que faz referência para vocês. A primeira letra do segundo contato que surgiu é uma letra do segundo contato que surgiu é uma letra do segundo contato que surgiu. E aí E aí E aí